E um problema sério atingiu lavouras de soja do estado de São Paulo, principalmente aqui no Paraná também. Muitas plantas não produziram nada. A situação é mais grave aqui na nossa região. Em algumas propriedades o prejuízo é de cerca de 90%. Triste isso, hein, Wagner Krasch? Há mais de 50 anos no campo, o São Paulo nunca tinha visto algo assim. Pelo investimento, se tem uma área de uma produção normal de 80 saques por hectare. Mas eu já posso abaixar para 8. Em algumas cidades do Paraná e também do interior de São Paulo, o problema comprometeu pelo menos 30% da safra. A situação mais grave até agora é a do oeste paranaense. Em Marechal Cândido Rondon, algumas lavouras foram completamente perdidas. Aqui, 100 hectares de terra são cobertos pela soja. Esta é a área mais atingida. Neste ponto, a quebra na produção ultrapassa 90%. Somente colocando as plantas atingidas ao lado de outras sadias é possível perceber o tamanho do estrago. Em alguns casos, três pés de soja comprometidos não equivalem à carga de um em perfeitas condições. A planta tentou se defender nela, então ela jogou fora o seu fruto para tentar e ela vegetou. Então, a gente acostuma a ver vagem com 3, 4 grãs. E agora tem só um, dois, ou ela chochou dois e segurou um. E isso vai dar uma queda muito drástica aqui. Para esse especialista, a justificativa está no clima. O tempo atrasou o plantio e também foi o responsável pelo abortamento das vagens. Muitas das variedades escolhidas por esses produtores são variedades para ser plantada logo no início de setembro. E nós, então, tivemos uma quantidade de variedade que não era tão adaptada assim ao plantio um pouco mais tardio. E logo no mês de dezembro e no mês de janeiro, e também agora em fevereiro, nós tivemos uma quantidade muito elevada de precipitação. Essa quantidade elevada de precipitação, principalmente no mês de dezembro e janeiro, fez com que as plantas crescessem rapidamente e tivesse porte relativamente elevado, uma quantidade muito grande de folhas. E esse embriente criado em função do porte da planta, em função da quantidade de número de folhas, sombreamento, fez com que muitas dessas vagens viessem a abortar. Boa parte das lavouras do país estão no período de colheita. E é agora que os prejuízos serão contabilizados. Mas uma coisa já é certa. De um jeito ou de outro, a quebra na produção agrícola reflete em todo mundo. O importante para a sequência é você fazer, colher ela, cortar e aproveitar o pouco que vai sair.